Música Não, foi surpresa, porque ninguém sabia, quando chegou o carrinho dele, nós ficamos surpresas, porque ninguém esperava no presente tão maravilhoso desse. Só pediu para o Gusto para fazer isso por nós, porque o nosso carrinho está ficando velhinho, e o carrinho dele, gente, custa caro, não é para qualquer um. E aí ele escolheu a gente, nós somos escolhidas. Eu mesma moro em Marizinha, não há muito tempo, nunca vi isso, um carrinho desse, maravilhoso, nossa, muito bom. Música Hoje eles estão recebendo 36 carrinhos, né, junto com a organização da Heine, que é a prefeitura, recebendo esses 36 carrinhos, que é a primeira etapa de padronização das praias. Foram selecionados todos os ambulantes que estão regulares. Música Olha, nós fizemos uma parceria muito forte, né, então a gente trouxe a Somar, junto com a PHM, junto com a prefeitura, junto com o restante do empresariado, dos moradores, das pessoas que têm paixão por maresias. Música 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 Música